Bom, um ano e meio com a Crosser não tive nenhum problema sério, o único probleminha assim mecânico não sei se da bateria ou mecânico ou vela que tá gasto, alguma coisa, às vezes não é um padrão, não é sempre eu não consigo ter certeza, mas às vezes eu esqueço ela ligada 2, 3 minutos e aí eu vou ligar a moto e ela dá como se estivesse sem bateria, duas vezes eu tentei fazer no trampo, não consegui, tive que dar uma recarga de bateria usei o carro de um amigo e o carro do meu pai e voltou a funcionar normal, já aconteceu dela estar ligada de eu estar rodando com ela, parar simplesmente pra encher o pneu e deixar ela ligada, questão de 2, 3 minutos e quando eu fui ligar, apertar o botão de ligar, ela não ligava e aí eu consegui ligar ela no trampo nunca consigo ligar ela no tranco na segunda marcha, sempre na terceira, quando eu preciso dar no tranco já dei outras vezes porque deu esse problema na segunda marcha por algum motivo ele não recarrega, na terceira marcha ele já funciona melhor e já consigo sair andando falei na última revisão que tava com esse problema, tinha parado, mas como não é uma coisa recorrente que acontece todo dia, acontece lá uma vez por semana, uma vez a cada 20 dias, não tem um padrão não consigo reproduzir pra explicar isso fora isso, não me deu nenhum outro problema eu mesmo já tô começando a fazer algumas manutenções mais básicas dela como arrumar aqui a corrente, apertar mais o freio vou começar a trocar o óleo dela, a próxima revisão aqui dos 20 mil eu mesmo vou fazer porque pagar quase 400 reais em uma revisão básica não dá ou vou levar no mecânico de confiança aí, com certeza vou diminuir pelo menos pela metade do valor uns 200 conto e se alguém tiver alguma dúvida pra mim ela é de boa, com ela eu já fui pra Itú já fui pra Jundiaí, já rodei mais 100km aí descendo pra praia vai e volta, aguenta numa boa claro que falta aquela potência, né? às vezes você quer mais velocidade, quer mais potência principalmente uma subida e não tem mas de resto, funcionando tudo normal o que eu tenho maior dificuldade dela é pra achar peças e acessórios então eu procurei aqui a capa pro banco, eu não achei procurei, procurei alguns adesivos dela, são muito incompletos as pessoas vendem como própria da Crosser mas quando eu colocava aqui pra comparar o tamanho eu via que ia ficar faltando várias partes abertas e acho que é isso se alguém tiver uma dúvida, a moto funciona super bem super recomendo a maior dificuldade é comprar peças e acessórios pra ela mesmo nas credenciadas dela, você vai ter dificuldade de achar peças, vai ter que esperar vários dias quando você pede então eu já fui ver algumas peças como manete, como banco que eu tava pensando em trocar ou mesmo a capa pro banco, como uma proteção aqui de mão, né próprias da Crosser e sempre falam que vai demorar de 30, 40 dias o preço é mais caro comparado com o da Honda mas de resto também pra quem estiver comprando agora que for andar de casal aconselho ter um baú de 45 litros ou mais porque é muito bom você tá o tempo todo com a roupa de chuva eu não ando com a bota só porque é muito grande mas o tempo todo com a roupa de chuva dá uma segurança o tempo todo dá pra colocar alguma coisa ali atrás se você tá de casal, você vai com duas mochilas sua esposa leva uma nas costas, uma na frente dá um alívio, dá pra você fazer viagens tranquilamente tô querendo colocar um suporte de mala em cima do baú que eu já vi que existe e também acredito que vai ajudar muito quando você quiser fazer viagens com a moto é isso recomendo ainda pra quem tem mais de 1,70m essa moto ela é um pouco complicada pra você pôr o pé no chão quem é baixinho mas é uma moto leve, fácil de dirigir, fácil de manobrar com design bonito e é isso aí, qualquer dúvida coloque aí no comentário que eu vou tentar responder é isso aí, até mais, abraços, tchau tchau